O Santana Vila sempre foi forte e ainda mais com um dos técnicos mais inflavolizados do futebol brasileiro, como é o Fábio Calilli, que sempre teve... Subvalorizado. Sempre teve boas situações, um técnico ainda atualizado, equilibrado. Talvez não é de os mais simpáticos na hora da conferência da prensa, não é aqueles treinadores que falam bonitinho para a imprensa, então não se vende tão bem, mas é um treinador, já para mim, o melhor, obviamente, do Paulistão, que merece muito, porque tem uma trajetória muito boa, e nunca teve no Brasil, eu acho, o Fábio que trabalhou com ele, o reconhecimento e o respeito.